Bom dia povo de Deus, a paz do Senhor. Vou estar entoando um novo louvor que o Senhor me deu intitulado Amigo de Deus. Hoje é o dia 18 de junho de 2018 e eu vou estar entoando este louvor para adorar o Senhor. Louvai ao que estará sentado no trono de glória. Seus olhos como chamas de fogo, seus cabelos são como a lã, Brancos como a neve, os seus pés são reluzentes, que brilha como o resplendor. Pra quem não sabe de quem falo, é de Jesus o nosso Salvador. Se você crer, Ele é Deus, se não crer, continua sendo. Ele é rei por excelência, sua glória é mais forte que o sol. Quem quiser ser amigo de Deus, tem que ser inimigo do mundo. Quem vive com Deus, tá debaixo das suas asas, coberto com as suas penas. Mal nenhum pode lhe atingir, maldição não lhe pegará. Pois Ele é o nosso protetor, Ele anda nas asas do vento. Ele é um Deus invisível, mas com certeza Ele é um Deus real. Se você crer, Ele é Deus, se não crer, continua sendo. Não depende de ordem humana e nem de conselho pra te ministrar. Ele é rei por excelência, sua glória é mais forte que o sol. Quem quiser ser amigo de Deus, tem que ser inimigo do mundo. Quem quiser ser amigo de Deus, tem que ser inimigo do mundo. Ele é rei por excelência, sua glória é mais forte que o sol. Quem quiser ser amigo de Deus, tem que ser inimigo do mundo.